Lanova entrou em campo com o mesmo time que goleou o Guarani por 4 a 1. No início da partida, o dono da casa começou dando pressão no adversário. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Formiga avança pela esquerda e cruza na área, mas Joelson afasta para o Sampaio Correia. Aos 9 minutos, Arthur descola o lançamento para a Amazete, mas a bola vai mais forte, tiro de meta, para o Sampaio Correia. Na sequência, Zé Mário avança pela esquerda e levanta na área para o leve desvio de Jean Silva, que manda para o fundo do gol, abrindo o placar. Sampaio Correia 1, Vila Nova 0. O Tigrão avança tentando marcar também, mas a bola não entra e o Sampaio Correia se fecha para evitar o empate. E não demorou muito para sair o segundo gol da partida. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Sampaio Correia faz 2 a 0. E parece que o Tricolor começou a achar o jogo fácil. Aos 22 minutos, Luiz Daniel lança para Jean Silva, que tenta o terceiro gol do Sampaio, mas dessa vez não dá certo. O Vila Nova segue buscando a todo custo correr atrás do prejuízo. Aos 26 minutos, Rezende cruza, Luiz Daniel tenta afastar da área e Renan chega finalizando errado para o Vila Nova. O Tigrão segue tentando marcar em cima do time maranhense. Mas o ataque do Vila não encontra o caminho do gol. Aos 42 minutos, Arthur Rezende aproveita o lançamento e tenta de cabeça. E a bola passa pertinho do gol, mas vai para fora. O Vila Nova aperta para cima do Sampaio Correia, mas o gol não sai. E o primeiro tempo termina em 2 para o Sampaio e 0 para o Vila. Segundo tempo começa com o Sampaio Correia se movimentando em direção ao gol do Vila Nova. Aos 2 minutos, Jean Silva recebe passe de Betinho, mas demora muito para finalizar e perde a chance de marcar o terceiro gol da partida. E o goleiro do Vila Nova não tem muito tempo para se recuperar. Aos 4 minutos, Ferreira recebe passe de Watson e cruza rasteiro para a defesa de Jorge. Aos 13 minutos do segundo tempo, Kelvin dribla Jean Silva e sofre falta pela esquerda do ataque do Vila. Rezende cobre e a defesa do Sampaio sai mais uma vez melhor. Aos 23 minutos, Kelvin cobra falta e a bola passa com perigo perto do gol de Luiz Daniel. O Vila começa a pressionar, mas tentando achar o caminho do gol. Aos 30 minutos do segundo tempo, Kelvin de novo faz jogada pela direita. Arrisca o chute e a bola fica na trave, mas não entra. O Vila Nova até tentou, mas não deu e o jogo terminou mesmo em 2 a 0 para o Sampaio Correia. Depois de mais uma noite sem ganhar em casa, o Vila Nova agora volta a campo na próxima terça-feira, dia 10, no São Januário. Só que dessa vez contra o Vasco da Gama.